Olá pessoal, eu sou Cleide Duarte e hoje nós vamos continuar o nosso estudo de matemática. Nós vamos revisar potenciação. Vamos lá! Vejam só este desenho. Aqui eu tenho o número 2 elevado a 3 ou elevado ao cubo. O 2 nós temos que é a base, o 3 nós temos que é o expoente e o 8 é a potência. Então o que é a potenciação? É a multiplicação de fatores iguais. O que significa o expoente? Significa que o número 2 vai ser multiplicado 3 vezes. Como é o conjunto dos números racionais, vamos lembrar aqui quais são os números racionais. De que números são formados os conjuntos dos números racionais? Então neste conjunto dos números racionais, nós temos todos os números naturais e nós temos também todos os números inteiros. Então tem uma coisa que você não pode esquecer. No conjunto dos números racionais, mesmo se o denominador não estiver escrito, nós sabemos que aqui existe um 1, porque 2 com o denominador 1 vai ser igual a 2. É importante lembrar isso aí, porque nós estamos no estudo do conjunto dos números racionais. Vamos lá! Encontrar o valor das potências abaixo. Nós temos 5 elevado ao quadrado. Quando é 2 nós falamos quadrado. Como que nós vamos resolver? 5 vezes 5, que é igual a 25. Aqui nós temos 2 terços elevado ao quadrado. O que isso significa? Significa que tanto o numerador como o denominador vão ser elevados ao quadrado. Vai ser multiplicado duas vezes. Então vai ser 2 vezes 2 e 3 vezes 3. 2 vezes 2, 4. 3 vezes 3, 9. É claro que quando você já domina o conteúdo, você pode fazer direto. Eu estou fazendo passo a passo para você lembrar, para você revisar. Agora aqui apareceu uma coisa diferente. Estão percebendo? O que nós temos aqui? Nós temos que o denominador, ele é negativo. E o nosso estudo está dentro do conjunto dos números racionais. Então, como que nós vamos fazer para resolver uma potenciação? Quando o denominador for negativo, nós vamos primeiro inverter esta fração. Eu sei que aqui existe um 1. Então eu vou inverter. Vai ficar 1 terço. Aí eu vou colocar o meu expoente. Só que agora ele vai ser positivo. Então eu tenho 1 ao quadrado, 1 vezes 1. Vai dar 1. 3 ao quadrado, 3 vezes 3. Eu tenho como resultado 9. Aqui eu tenho um exemplo na letra D também. Eu tenho 2 elevado a menos 3. A mesma coisa. O meu expoente aqui é negativo. E como que eu vou fazer para resolver uma potência quando o expoente for negativo? Eu vou inverter a fração. Então eu vou ter 1, meio elevado ao cubo. Então 1 vezes 1 vezes 1, eu tenho 1 no numerador. No denominador, 2 vezes 2, vezes 2, eu vou ter 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8. Eu vou ter 8. Como é o conjunto dos números racionais, eu preciso sempre observar qual o sinal aqui da base. Por enquanto, em todos os exemplos aqui, eu tenho uma base positiva. Então isso não fez diferença ainda no meu cálculo. Mas eu preciso observar a base. Porque o nosso estudo é dentro do conjunto dos números racionais. Eu tenho aqui 3 quintos. Meu expoente é negativo. O que eu vou fazer? Inverter a fração. Então eu vou ter 5 terços. Meu expoente agora fica positivo. Elevado ao quadrado. 5 elevado ao quadrado. 5 vezes 5, que eu tenho 25. 3 elevado ao quadrado. 3 vezes 3, que eu tenho 9. Então vocês viram aqui um detalhe importante. Como resolver uma potência quando a base for negativa. Eu vou inverter o número. Continuando. Eu tenho aqui, vejam que aqui apareceu um detalhe diferente. Eu tenho aqui, olha, a minha base é negativa. Aí eu preciso lembrar das regrinhas de resolução de potência do conjunto dos números inteiros que nós estudamos no sétimo ano. Base negativa é expoente par. Resultado positivo. Base negativa é expoente ímpar. Resultado negativo. Então aquelas regrinhas de potenciação que vocês aprenderam no conjunto dos números inteiros no sétimo ano, nós vamos precisar lembrar aqui agora. Então nós temos aqui 2 terços. Menos 2 terços. Mas o meu expoente aqui, ele é negativo. Então primeiro eu vou resolver essa questão do expoente negativo. Eu vou inverter a fração, conservando o mesmo sinal da base. Então eu tenho menos, se são 2 terços, vai ficar 3 meios. Aí o meu expoente agora fica o quê? Positivo. Agora é só resolver a potência. Vejam, eu tenho menos 3 elevado à quarta potência. Menos 3 vezes menos 3, vezes menos 3, vezes menos 3. Vou fazer aqui. Depois nós vamos só aplicar a regrinha, mas eu vou fazer este para você lembrar. 2 vezes 2, vezes 2, vezes 2. Que também, né, se é negativo aqui o número todo, é lógico que este aqui também vai ser negativo. É o número todo que é negativo. Então vamos lá. 3 vezes 3, 9. Vezes 3, 27. 27 vezes 3, 81. 2 vezes 2, 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16. Agora o sinal. Veja, menos, menos, aqui vai ser mais, mais, menos, mais, com menos, 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 mais. Para você não precisar ficar fazendo esse joguinho de sinal, você vai guardar esta regrinha. Olha, número negativo expoente par, o resultado sempre vai ser positivo. Certo? Número negativo expoente par, resultado positivo. Nós aprendemos isso em potenciação, quando nós estudamos o conjunto dos números inteiros no sétimo ano. Vejamos este exemplo aqui. Vejam que aqui, o expoente era par, o resultado foi positivo. Aqui eu tenho um exemplo, olha, que o expoente é ímpar. Então, lembrando da regrinha de potenciação, quando o expoente for ímpar e a base for negativa, o resultado é negativo. Mas como o expoente, ele está negativo, eu vou inverter a fração, conservando a base com o mesmo sinal, só invertendo a fração. Olha, eu inverti porque o expoente é negativo. Aí eu conservo o expoente. Agora eu vou resolver a potência. Menos sete meios elevado ao cubo. Então é menos sete vezes menos sete vezes menos sete. Menos dois vezes menos dois vezes menos dois. Então eu vou ter aqui, olha, sete vezes sete, quarenta e nove. Quarenta e nove vezes sete. Sete vezes nove, sessenta e três. Vão seis. Sete vezes quatro, vinte e oito. Vinte e oito com seis. Trinta e quatro. Então eu tenho como resultado aqui trezentos e quarenta e três. O dois. Dois vezes dois, quatro, vezes dois, oito. E o sinal, vamos lembrar, número negativo, base negativa, expoente ímpar, resultado negativo. Você, lembrando das regrinhas de potenciação do conjunto dos números inteiros, você não vai errar agora no conjunto dos números racionais. Vejamos aqui agora. Menos quatro elevado a menos três. Então, este exemplo, nós estamos estudando o conjunto dos números racionais. Existe um um aqui. Como o expoente é negativo, eu vou inverter o número. Então eu vou ter um quarto. A minha base é negativa. E o meu expoente é ímpar. Então eu tenho número negativo, expoente ímpar, resultado negativo. Agora eu resolvo a potência. Um elevado ao cubo, que vai dar um. Um vezes um, vezes um, vai dar um. Quatro elevado ao cubo. Vamos lá. Quatro vezes quatro, dezesseis. Aí você faz dezesseis vezes quatro. Seis vezes quatro, vinte e quatro. Quatro vezes um, quatro. E dois, seis. Sessenta e quatro. Eu tenho um exemplo aqui agora. Base negativa. Meu expoente é par. Então eu sei que o meu resultado vai ser positivo. Só que esse meu expoente, ele está negativo. Então, antes de resolver, eu tenho que inverter a fração. Como eu tenho aqui um meio, então vai ficar como? Vai ficar dois sobre um. Elevado ao quadrado. Dois sobre um, eu sei que é dois. Então é como se eu colocasse assim, menos dois ao quadrado. Eu escrevi aqui uma regrinha para ajudar a lembrar. A potência de expoente negativo é uma fração cujo numerador é um e o denominador é a potência inicial mais o expoente que terá o sinal trocado. Então aqui eu tenho a base, elevado ao expoente negativo, eu vou inverter o número e resolver a potência. Vamos resolver este aqui. Aqui você vai recordar do conjunto dos números inteiros. Vamos lembrar aqui da reta numérica. Aqui eu tenho os números negativos. E aqui eu tenho os positivos. Lembrando da reta numérica, vamos resolver este exercício aqui. Analise os números das fichas e escreva em ordem crescente. Quem é o menor número aqui? 10 elevado a menos 11. O próximo, 10 elevado a menos 10. O próximo, 10 elevado a menos 5. É só lembrar da reta numérica. O próximo agora, 10 elevado ao quadrado. Aí vem 10 elevado à quinta potência. E agora vem 10 elevado à sétima potência. Vamos aplicar a regrinha aqui do expoente negativo. Então, 2 elevado a menos 1, eu vou inverter o número. Vai ficar 1 sobre 2 elevado a 1. Menos 2 elevado a menos 2. Então eu vou inverter a fração, conservar o sinal da base e aí é só resolver a potência. Aqui da mesma forma, base negativa, expoente negativo, eu vou inverter a base, conservando o expoente. Este aqui da mesma forma, base negativo, expoente negativo, eu vou inverter a base, conservando o sinal da base e resolver a potência. Agora é só multiplicar para chegar ao resultado final. Eu espero que você tenha entendido. E para acessar a nossa plataforma SMEDGV, basta apontar a câmera do seu celular para a imagem que está no canto da tela. Uma dica é que você assista às aulas do sétimo ano para revisar o conteúdo. Até a próxima!